Então, pessoal, pra nós dar início aqui ao nosso caminho de mesa tulipa, eu vou trabalhar aqui com a linha, tem o barroco aqui, número 4, tá? Ele é número 4, tá bem? Deixa eu ver se ele é o número 4 mesmo. Sim, ele é número 4. E vou trabalhar com a agulha aqui 2,75, mas você pode tá trabalhando com a número 3 ou a número 3.5. O tesouro para corte, eu vou tá utilizando marcador também, se você tiver bom, se não tiver também não tem problema. E uma agulha de tapeçaria, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Bom, pessoal, eu trabalhei aqui, ó, 10 correntinhas, eu venho na primeira e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Prendo com ponto baixíssimo e agora eu vou subir 4 correntinhas, porque o meu ponto é alto, então já é equivalente ao meu ponto alto. Mas se você tem um ponto pequeno e apertado, você pode subir 5. 1, 2, 3 e 4. 2 laçadas na agulha e aqui dentro eu vou trabalhar mais 2 pontos altos duplos, tá? 1 e 2, tá? 1, 2 e 3. E novamente, vou repetir mais 3 pontos altos duplos. Bom, aqui nesse espaço, eu vou trabalhar dessa forma, tá? 1, 2 e 3. Vou trabalhar mais um motivo. 1, 2 e 3. 3 laçadinhas, vou no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos duplos, assim, tá? 1, 2 e 3. Ficando assim, tá bem? 1, 2 e 3 motivos, ó. Agora eu viro, trabalho uma correntinha, viro meu trabalho, vou caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro espaço. 1, 2, 2, 3. E dentro do espaço, 4, tá? Aqui eu vou subir mais 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos duplos, tá? 2 e 3. Tá bem, ó? 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E novamente, eu vou repetir mais 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Tá? Assim. Aqui agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Venho dentro do próximo motivo e vou repetir os 3 pontos altos duplos separados por 3 correntinhas, tá? A mesma coisa que trabalhamos aqui desse lado. Então, vocês trabalham aí que eu volto com vocês na segunda carreirinha. Ó, terminei a minha segunda carreira, tá, pessoal? Caminhei até o topo aqui, ó. Do meu trabalho. Do meu motivo, do meu leque. Caminhei até o topo do meu leque com ponto baixíssimo. E aqui eu vou iniciar outro leque, tá? 1, 2, 3 e 4. Então, 2 laçadinhas e 3 pontos altos duplos. 2 pontos altos duplos, quer dizer, pessoal? Erradinho da correntinha, 4, 3. Pronto, 3. 3 correntinhas. E vou repetir a mesma coisa, tá? 3 pontos altos duplos. 1, 2, e 3. 1 correntinha. Sempre aqui no início. A primeira sempre será 1. 2 laçadinhas e vou dentro do espaço aqui. E aqui dentro desse espaço eu vou trabalhar 7 pontos altos duplos. Assim. 2, né? E 3. Então, vocês continuam aí. Coloca os 7 pontos altos duplos de vocês. Que eu volto com meus 7 pontos finalizados, tá bom? Pronto, finalizei aqui as 7 pontos altos duplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalho novamente uma correntinha. Vou dentro do espaço aqui e vou repetir o meu leque, tá? 3 pontos altos duplos. 2 correntinhas. 3 correntinhas, me desculpa. E mais 3 pontos altos duplos. Tá bom? Então, vocês finalizam aí, porque eu vou finalizar o meu leque, porque é o mesmo, né? Mesma coisa. Então, vou finalizar e volto com vocês já. Com o quarto leque já feito. Pronto, pessoal. Trabalhei aqui a minha terceira carreirinha toda. E já iniciei, dei início aqui a quarta carreira. 1, 2, 3, 4, tá? Então, aqui agora, em vez de uma corrente, tá? Eu vou trabalhar duas. 1, 2. E vou dar a minha laçadinha e vou no primeiro ponto alto aqui, em cima do primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui dois pontos altos duplos. No mesmo espaço, tá? Pronto. Dois pontos altos duplos. Venho no próximo e vou trabalhar um ponto alto duplo. Pronto. Venho no próximo e vou trabalhar dois pontos altos duplos novamente. 1 e 2. No mesmo espaço. E aqui eu fiquei com 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha de separação. E vou no próximo espaço e vou trabalhar mais dois pontos altos duplos. Tá? No mesmo espaço. Assim. Uma correntinha de separação e vou no próximo e vou trabalhar mais dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Tá bem? 1 e 2. Assim. Agora eu venho no... Aqui eu fiz uma separação e aqui eu fiz outra, tá? Observa que ele ficou bem no meio aqui. E aqui agora eu trabalhei dois pontos altos duplos juntos. Vou no próximo e vou trabalhar somente um. Tá? Um ponto alto duplo. E aqui no último eu vou trabalhar novamente dois pontos altos duplos. Ficando com 5 igualmente, tá? No início. Tá? Assim. Ó. Tá bom? Aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Aí deu uma correntinha de espaço. Trabalhei mais dois. Uma correntinha de espaço. E trabalhei mais cinco. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E ficou assim. Agora vocês terminam aí a carreirinha de vocês. Igualmente, vocês trabalham aqui. Vai trabalhar aqui. E eu volto com vocês na quinta carreirinha. Voltei, pessoal, tá? Trabalhei aqui, ó. O meu... O meu... O meu quinto leque. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui agora eu vou continuar. Duas correntinhas. Tá? Ó. Duas laçadas. Eu vou no primeiro ponto. E aqui nós vamos fazer outro aumento. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço. Um e dois, tá? E agora nós vamos trabalhar um ponto alto duplo pra cada ponto alto que nós temos de base. Até chegar lá no final, no último. E no último nós vamos repetir o mesmo processo. Dois pontos altos juntos no mesmo espaço, tá? Ok. Cheguei aqui no último, ó. Tá? E aqui eu vou trabalhar dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Pronto. Tá vendo? Então, eu fiz mais um aumento aqui. Tá bom? Sempre que eu marquei aqui pra mim não se perder, tá? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui, ó. Vou trabalhar duas correntes. Tá? E vou no primeiro ponto alto aqui. E trabalho um ponto alto duplo. Tá? Vou trabalhar duas laçadinhas na agulha e vou no próximo aqui e vou trabalhar um ponto alto duplo. Assim, tá bem? E aqui agora, duas correntinhas e vou repetir o meu ex-sede. Dois no começo, aqui. E dois no final, tá bem? Assim. Então, vocês vão trabalhar aqui agora, ó. Desse outro lado aqui, a mesma coisa que vocês trabalhou aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui vocês vão repetir sete e vão repetir o leque de vocês. E eu volto com vocês na sexta carreira. Então, eu completei aqui a minha quinta carreirinha e dei início aqui a sexta carreirinha, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar da mesma forma. Duas correntinhas, tá? Vamos no... Dar duas laçadinhas, vamos no próximo ponto alto e vamos trabalhar dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Dois pontos altos duplo, tá, pessoal? Pronto. E agora, eu vou caminhar com um ponto alto duplo pra cada ponto de base que eu tenho aqui, tá? Até chegar lá no final. E assim eu vou ficar com nove pontos altos duplo, tá bem? Cortando a linha. Aqui. Vamos lá. Pronto. Sete, oito. Então, aqui eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E agora, eu trabalho mais um e completo nove pontos altos duplo. Aqui, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Duas correntinhas. Vou pro próximo ponto aqui e trabalho um ponto alto. Duas laçadinhas. No próximo, outro ponto alto. Aqui. Duas correntes. E vou iniciar novamente aqui os meus nove pontos altos duplo, tá bem? Então, essa carreira número seis será dessa forma, tá bem? Então, olha. Então, agora vocês vão repetir desse lado a mesma coisa que vocês trabalhou aqui. Depois vai trabalhar duas correntinhas. E repetir o leque novamente, tá? E aí, eu volto com vocês agora na sétima carreirinha. Pronto, trabalhei toda a minha sexta carreirinha, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E já dei início aqui a carreirinha número sete, tá bom? Aqui no sete nós vamos trabalhar da seguinte maneira, tá? A gente vinha trabalhando aqui só duas correntinhas pra cada ponto de separação, né? Agora nós vamos continuar agora com três. Uma, duas e três, tá bom? Três. Então, vocês marcam aí pra depois também vocês não se perderem, tá? Que a partir daqui agora vocês vão trabalhar com três. Três correntinhas, tá? E não mais duas. Duas a gente vai trabalhar só até completar as cinco carreirinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Ó, uma, duas, três, quatro e cinco. Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. É, até na sexta carreirinha a gente trabalha com dois. A partir da sétima carreirinha é três correntinhas. Então, aqui agora nós não tem mais aumentos, tá? Então, agora nós vamos trabalhar ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, ficando assim com os nove ponto alto duplo novamente, tá? Sem aumentos, tá bom? Assim. Aqui. Então, eu vou marcar aqui, que aqui, a partir daqui dessa carreira, será todas com três correntinhas. Então, vocês vão trabalhar aí agora até chegar aqui, tá bom? E eu já volto com vocês. Sem aumentos, somente um ponto pra cada ponto de base. Pronto, voltei, ó. Tenho nove ponto alto duplo aqui pra cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui, agora eu vou trabalhar duas correntinhas novamente, a mesma coisa. Vou no meu primeiro ponto alto aqui e trabalho um ponto alto duplo. Agora, eu vou acrescentar aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Tô laçada na agulha e venho no próximo ponto aqui do lado e faço o meu ponto alto duplo. Tá bem? Duas correntinhas de separação e vou repetir aqui mais nove ponto alto duplo pra cada ponto alto que eu tenho de base, sem aumentos. Tá bom? Ficando assim, novamente, com nove pontos alto duplo aqui. Então, aqui, agora vocês vão repetir aqui a mesma coisa que trabalhando desse lado aqui. Tá bem? Então, eu terminei que eu já volto. Então, pessoal, trabalhei aqui toda a minha oito e sétima carreirinha, tá? Olha assim como ficou. Eu tirei o pano de base de baixo aqui, tem o pano da mesa, porque eu senti que ele tava desfocando um pouco a cor da linha, tá? Então, eu deixei nessa cor escura que dá pra visualizar melhor, tá bom? Então, eu achei que ficou melhor. Então, vamos dar continuidade aqui na oitava carreirinha. Já trabalhei aqui o meu leque, né? Então, eu vou trabalhar aqui agora duas, três correntes, tá? Que a partir daqui, que nem onde a gente marcou, a gente vai trabalhar com três correntinhas, tá? Então, aqui, agora a gente vai trabalhar com uma diminuição. Vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar outro meio ponto alto. Assim. E aqui, eu passo as duas de uma vez só. Então, aqui, é um ponto, tá? É equivalente a um ponto alto duplo normal. E agora, eu vou trabalhar pra cada um ponto de base, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco. E aqui, seis, né? Meio ponto alto duplo aqui. No sétimo aqui, também, outro meio ponto alto duplo no nove, tá? E passo os três, assim, de uma vez, ficando com sete ponto alto duplo, não tem? Então, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá bom? Ela trabalhou uma diminuição no começo e outra no final. E aqui, eu continuo. Duas correntes, tá? E aqui, dentro do espaço, eu vou trabalhar aqui, tá? Três meio ponto alto duplo. Um, dois, e três, tá? Três meio ponto alto duplo. Agora, eu passo as três de uma vez só, tá? Aqui. As três laçadinhas. E prendo. Pronto. Três correntinhas. Uma, duas, e três. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais três meio ponto alto duplo. Um, dois, e três, tá? E agora, eu passo as três de uma vez, tá bom? Agora, eu vou repetir isso por mais duas vezes, tá bom? Vendo aqui? Uma, duas, três correntinhas. Laçada na aguia. E venho aqui dentro e trabalho mais três meio ponto alto duplo. Um, dois, e três. Assim, passo as três de uma vez, assim. E agora, eu trabalho mais três correntinhas. Uma, duas, e três. E vou repetir novamente três meio ponto alto duplo. Um, dois, aqui, e três. E agora, eu passo as quatro de uma vez. Pronto. Trabalhei quatro motivos de três meio ponto alto duplo, separado por três correntinhas, tá? Agora, eu trabalho duas correntes, e vou repetir aqui do outro lado. Um meio ponto alto duplo. No próximo, outro meio ponto alto duplo, tá? E passo as três de uma vez, e assim, eu vou seguir trabalhando o meu sete ponto alto duplo. A mesma coisa que trabalhamos desse lado, a gente vai repetir aqui desse outro lado. Então, repete a... Continua a carreirinha de vocês, que eu volto agora na nona carreirinha. Voltei aqui, dei início, já terminei aqui a minha... Minha oitava carreirinha, tá? E já dei início aqui a minha nona carreirinha, tá? Carreirinha número nove, tá bem? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar aqui três correntes. Uma, duas e três, tá? Venho aqui no próximo ponto e vou fazer um meio ponto alto. Tá? Assim. Novamente, um meio ponto alto. E agora, eu passo as três laçadinhas de uma vez. Então, aqui eu trabalhei uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar aqui agora, mais um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, e no próximo, mais um ponto alto duplo, tá? Assim. Então, aqui é equivalente um, né? Então, uma, duas, três e quatro. E agora, as duas últimas, eu vou fazer a diminuição. Um meio ponto alto. Na próxima, outro meio ponto alto duplo. E agora, eu passo as três laçadinhas. Então, aqui eu fiquei com cinco, né? Ó, uma, duas, três, quatro e cinco. Porque aqui, a gente conta com um ponto alto duplo. Então, aqui agora, eu trabalho aqui duas correntes. Uma, duas, né? Vou aqui no próximo espaço que eu tenho. E vou trabalhar cinco ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Cinco ponto alto duplo, tá bom? Aqui, agora, vou dar a minha duas laçadinhas. Vou no próximo e vou trabalhar mais cinco ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas laçadinhas, vou no próximo e vou repetir mais cinco ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Pronto, ó. Veja como ficou, tá? Ficou com quinze ponto alto duplo aqui, ó. Cinco, dez, quinze. Duas correntinhas. E vou repetir novamente a minha diminuição aqui do outro lado, tá bom? Ficando, novamente, com cinco ponto alto duplo. Vou trabalhar desse lado a mesma forma que trabalhamos desse lado. E eu volto com vocês agora com a décima carreirinha. Pronto, pessoal. Terminei toda a minha carreira. E aqui, agora, eu vou dar início a mais um aumento, tá? Então, aqui, agora, eu vou trabalhar. Trabalhei aqui minhas quatro correntinhas, tá? Ai, deixa eu tirar esse pó aqui dessa coisa. Tá bem? Aqui, agora, eu vou trabalhar dois pontos alto duplo. Um e dois, tá? Aqui, eu já tenho três pontos altos duplos, né? Agora, eu trabalho uma, duas, três correntinhas. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais três pontos altos duplos. Um, dois e três. Ficando assim. Aqui, nós temos um leque, né? Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas novamente. E vou repetir novamente mais três pontos altos duplos. Um, dois e três. Pronto. Aqui, a gente tem mais um aumento, tá? Trabalhei aqui, ó. Três pontos altos duplos, três correntinhas, três pontos altos duplos e mais três correntinhas. E repetir novamente mais três pontos altos duplos. Agora, nós vamos trabalhar três correntinhas. Uma, duas e três. Tô minha laçada e vou vir aqui, ó. E aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, né? Aqui, agora, eu vou dar duas laçadinhas. Vou pegar o primeiro. Deixo a metade na agulha. No próximo, um meio ponto alto duplo. Deixo na agulha. No próximo, um meio ponto alto duplo. Deixo na agulha. No quarto, um meio ponto alto duplo. Deixo na agulha. O quinto, um meio ponto alto duplo. E fico com seis laçadas na minha agulha, tá? E aqui, eu pego as seis e passo todas de uma vez e prendo, tá bom? Aqui, agora, eu finalizei a minha folha. Ó, tá vendo? Vou trabalhar aqui, agora, três correntinhas. Uma, duas e três, tá? Vou aqui no próximo ponto alto duplo. E aqui, vou trabalhar dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Um. E dois. Assim. Duas laçadas na agulha, vou pular um ponto de base, vou no próximo. E vou repetir mais dois pontos altos duplos. No mesmo espaço. Assim. Tá? Duas laçadas na agulha, pulo um ponto de base e no próximo, vou trabalhar mais dois pontos altos duplos. E eu vou trabalhar ponto alto duplo, tá? Até chegar lá no final. Pulo um de base e vou no próximo. Assim. Pulo um de base e vou no próximo. Dois pontos altos duplos. Pulo um de base e vou no próximo. Dois pontos altos duplos. Pulo um de base e vou no próximo. Dois pontos altos duplos. Pulo um de base e vou no último e vou trabalhar novamente dois pontos altos duplos. Assim. Tá bem? Trabalho duas correntes e vou repetir aqui desse outro lado a mesma coisa que eu trabalhei aqui, tá? Ó. Então, aqui eu fiquei com oito motivos de dois pontos altos duplos. Tá vendo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom? Então, agora vocês vão repetir aqui novamente os cinco pontos, meio ponto alto duplo, tá? E passa todos de uma vez. E eu volto com vocês na próxima carreirinha, tá bom? Pra gente dar início à próxima carreira. Pronto, pessoal. Trabalhei, ó. A mesma coisa que eu trabalhei aqui, aqui. Eu trabalhei aqui e aqui, tá bem? Então, aqui agora eu trabalho uma correntinha, viro o meu trabalho. E pra cada ponto baixo, pra cada ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Um, dois, três. E dentro do espaço, o quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora eu vou subir mais dois pontos altos duplos. Um. E dois. Trabalho três correntinhas. E vou repetir no mesmo espaço mais três pontos altos duplos. Um. Dois. E três. Tá? Vou trabalhar aqui agora, ó. Tá vendo, ó. Fiz aqui um aumento. Vou trabalhar aqui agora cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho dentro do próximo e vou repetir aqui o meu leque. Tá? De três pontos altos duplos. Pronto. Três pontos altos duplos. Três correntes. E no mesmo espaço, mais três pontos altos duplos. Um. Dois. E três. Tá? Então, aqui a gente tá iniciando mais uma tulipa. Tá? A gente vai iniciar isso aqui agora. Tá bem? Nós estamos nesse processo aqui no primeiro, tá? Tá bem? Na primeira carreirinha. Então, aqui agora, na segunda, no caso, né? Porque a primeira foi essa. Então, nós estamos na segunda carreirinha aqui, da nossa tulipa. Aqui, agora, eu vou trabalhar três correntes. Uma, dois. E três. Vou... Vim aqui no meu primeiro ponto alto aqui que eu tenho. E vou trabalhar um ponto baixo. Nos três pontos da correntinha. Aqui, as três correntinhas, eu vou trabalhar pra cada uma delas um ponto baixo. Um, dois. Né? Aí, eu passei demais, né? Tem que ser aqui no primeiro. Vim aqui. Um. Aqui dentro. Dois. Aí, aqui no próximo, as três correntinhas. Três. Tá? E aqui dentro do espaço, um ponto alto. Então, aqui nós vamos seguir com o ponto alto, ou ponto baixo, quer dizer, até chegar lá no final, novamente. Aqui. Ponto alto, ponto baixo. Um novo ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Aqui no último, ponto baixo. Nas três correntinhas aqui na primeira, um ponto baixo. Na segunda correntinha, um ponto baixo. Na terceira correntinha, um ponto baixo. E aqui no último, aqui, um ponto baixo. Pronto. Tá vendo? E aqui eu finalizo. Uma, duas, três. E aqui eu vou repetir, novamente, o meu motivo de, o meu leque. Tá? Vou repetir o meu leque. Aqui, ó. Tô repetindo esse leque aqui. Depois eu vou trabalhar cinco correntinhas e vou fazer o próximo leque, tá? Então, vocês trabalham aqui desse lado aqui, a mesma coisa que vocês trabalham aqui. E eu já volto com vocês na próxima carreira. Pronto. Terminei a minha carreirinha e já dei início aqui, já, a próxima, tá? Ó, trabalhei aqui em cima do meu primeiro leque. Então, aqui, agora, nós vamos trabalhar uma corrente, tá? A mesma coisa que trabalhamos aqui, ó. Uma só corrente, tá? A partir dessa daqui, aí já vai ser duas, tá? E aqui, dentro do espaço, vou trabalhar sete pontos altos duplos, tá? Um. Opa. Dois. Então, eu vou completar aqui meus sete, pro vídeo não ficar longo e já volto, tá? Vou colocar sete pontos altos duplos aqui dentro. Pronto. Trabalhei aqui meus sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Novamente, eu trabalho uma corrente e passo pro próximo leque. E vou trabalhar o meu leque, tá? Um. Dois. E três. Pronto. Três correntes, tá? E novamente, três pontos altos duplos. Pronto, tá? Então, vai ficando assim. A gente já tá dando início a mais uma folha, tá? Aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Nós estamos aqui na terceira carreirinha. Uma, duas, três. Na terceira carreira, tá? Aqui. Então, vamos continuar aqui. Uma, duas, três correntes. Tá? Vou pular aqui esse espaço e vou vir aqui, ó. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto, aqui, ó. Em cima do ponto. No quinto ponto baixo, vou prender. Tá? Assim. Aqui eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Se você tiver o ponto bem apertado, você pode subir quatro aí, tá bom? Então, vou dar minha laçadinha e venho no próximo e vou trabalhar um ponto alto duplo. No próximo, outro ponto alto duplo. Assim. Agora, eu trabalho três correntes. Uma, duas e três. Venho no próximo ponto aqui e prendo. Assim, com ponto baixo. Olha. Vou trabalhar mais três correntes. Uma, duas e três. Duas laçadas na agulha, venho no próximo. Ponto baixo e vou trabalhar um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha, no próximo, um ponto alto duplo. Três correntes e prendo no próximo ponto baixo. Tá? Então, vou trabalhar dessa forma, tá? Aqui. Até chegar aqui no final. Uma, duas e três. No próximo, um ponto alto duplo. No próximo, também, um ponto alto duplo. Três correntes. Uma, duas e três. E prendo no próximo. Uma, duas e três. Laçada na agulha. Um ponto alto duplo. Duas laçadas. Novamente, um ponto alto duplo. Três correntes. E prendo no próximo. Três correntes. Do duas laçadas na agulha. No próximo, um ponto alto duplo. Duas laçadas. No próximo, um ponto alto duplo. Três correntes. E prendo no último aqui, ó. Tá? Pronto. Então, eu prendi. E ficou aqui, ó. Cinco motivos de três. Dois pontos altos duplos. Três correntinhas. Tá bem? Então, vai ficando assim, dessa forma. E aqui, agora, eu trabalho três correntes. Ó. Uma, duas e três. E vou no próximo motivo. Aqui. E vou trabalhar o meu leque de pontos altos duplo. Tá? Fazendo a mesma coisa que trabalhamos desse lado. Tá? Então, aqui, agora, vocês vão repetir. Tá? Vem aqui, ó. Um leque. Tá? E aqui, sete pontos altos duplos aqui dentro do espaço. Igualmente, tá aqui, ó. Sete pontos altos duplos. E, novamente, outro leque. Então, eu vou trabalhar aqui. E virar o meu trabalho. E volto com vocês na próxima carreira. Tchau.